A preparação para a dona Samena não foi muito fácil, né? A minha sorte é que eu divido isso com umas duas parceiras lindas, maravilhosas, que são a Jennifer Nascimento e a Amanda Souza. Para me preparar para a dona Samena, eu fiz aulas focadas no belting, porque por mais que eu já cantava música pop, minha formação é canto erudito. Então, assim, foi mudar a chavinha para cantar mais da forma próxima da dona Samena. Ô dona, se você vai cantar, vem logo! Papai era rígido, mas carinhoso... Vem de uma vez! Rígido! Mas como é que você vai cantar na igreja esse domingo? Eu interpreto a dona Samena na fase jovem, e a parte mais marcante desse momento, que é o início, né? O pontapé inicial de que ela vai ser cantora. Então, ela começa cantando na igreja, e tem todo um desenvolvimento do personagem por conta de um abuso que ela sofre do pastor, que isso vai acabar refletindo em todos os outros relacionamentos que ela vai ter com homens ao longo da carreira dela. O meu papel nesse musical, ela não só faz, como ela também narra a história, né? Ela está o tempo todo dentro e fora, e quando não está fora e não está dentro, ela está presente com as outras atrizes. Então, ela é uma personagem onipresente. O espetáculo inteiro. Eu acho que as Summers se completam quando elas cantam, principalmente. Elas harmonizam muito bem. Eu acho que os conflitos que são relatados durante o musical não é nenhuma novidade, infelizmente, no cenário de hoje para a vida das mulheres, sabe? As batalhas, as lutas têm sido sempre as mesmas. E imagino que ela, naquela época, deveria ter sido ainda mais difícil. É um papel muito importante, assim, para a gente, porque quando eu era mais nova, faltava ver isso, né? E agora, poder estar nesse papel é muito importante. E agora, poder estar nesse papel é muito importante.